Abraço pessoal, porque não o pessoal me cobra viu, no campo, não mandou um abraço pra mim? Então põe o microfone aí, vamos tocar mais uma e vamos daqui a pouco voltar com mais histórias aí Vamos falar de Copa São Paulo de futebol júnior, vamos falar dos projetos do Flamengo agora Na competição do time principal, vamos falar mais um pouco aqui de Esporte Clube União Brasil Vamos falar do Urvalino da Silva, que foi o seu Urvalino que era o nosso... Meu, o Urvalino me emociona falar dele, depois a gente vai falar um pouco dele também Então vamos de música agora, vai o Mi e vai o Ivão aí, tocar uma música autoral também? Autoral também Então manda mais uma aí, vamos lá Daqui a pouco eu vou mandar um abraço pra vocês que estão aqui na live, compartilhem Manda aí, compartilha pra todos aí, da Varza de Guarulhos, conhecer esse trabalho aqui do Ailton C9 Esporte de Guarulhos não vai parar, é nunca Vai A gente vai de paisagem agora Beleza, vamos de paisagem Uma tal janela revela Paisagem que eu te fiz Não pôde nos pintar Um pouco mais feliz Que luz da sua palavra Que alma te reluz Então volta pra casa No escuro te compôs Vulgor ali A nos acender A febre um tanto fez sangra Tremor de teus quadris A tela eu posso acariciar O eixo em meu nariz Quem não sente sua falta Convite não seduz Teus olhos, tua risada Minha memória Minha memória reproduz Eu tive um mundo a me acolher Minha memória Tá lua me acolher Amém. 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 Valeu, Ivan. Gui, muito legal. Parabéns. Muito bacana. É fenomenal, né, cara? Vocês escolheram a música, né? Eu sempre toco nesse ponto, porque, eu acho, né, os jovens, eles têm escolhas na vida. Escolhas. Tem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Vocês escolheram o do bem Que é fazer música, que é pegar Colocar, tirar da sua mente Colocar no papel o sentimento E eu estou falando isso por conta de droga Por conta de eu saber que eu tenho jovens aí Que estão perdidos, que não sabem o que fazer Meu, vai para a música, vai para o esporte Pratica alguma coisa E saia fora desse mundo sujo Desse mundo de drogas Que não vai te dar vantagem Lá na frente as pessoas até se arrependem Muitas das vezes se arrependem de ter sido usuário de alguma coisa E é fato Porque te prejudica, não te dá Não dá nada de bom para você Mas e a música? Dá Porque através de uma música sua Você toca o coração de uma pessoa Para o lado do bem Não é tocar o coração Do pai, da mãe, do tio, da tia Do irmão Por ser drogado Você toca o coração para o lado chato Para o lado triste Mas está de parabéns Eu estou gostando das melodias aí Estou achando bacana Meu, eu vou falar rapidinho aqui Prometo Daqui a pouco a gente volta aqui Deixa eu falar dos patrocinadores Do pessoal que me apoia Que me ajuda Porque não são muitos Mas os que tem aqui estão me ajudando E muito Boca Verduras As verduras mais fresquinhas Você encontra no SEAG Em frente ao terminal de ônibus do Pimentas Vá lá visitar E faça suas compras No Box 138 É o Box da Economia Você compra barato mesmo Porque vem direto da horta E o Boca Verduras Ele inclusive faz um negócio solidário Maravilhoso Que é distribuir verduras Todas as quintas-feiras Nas comunidades Inclusive na Semana Santa Ele Uma pessoa comum Que eu até chorei O dia que eu fui lá Participar 18 toneladas de peixes Ele doa 100 Do coração dele mesmo Há 19 anos ele faz isso É um ser humano excepcional Já esteve aqui É um ser humano exatamente O quadro que eu coloquei É um ser humano diferente E eu entrevistei ele E ele é muito humilde É meu amigo É meu irmão O Boca Verduras E participa comigo desde o início Sem furar nenhum mês Então eu vou passar o celular dele aqui É 963237193 Para você fazer o pedido Com o filho dele Ele entrega delivery Você pede Ele entrega no seu comércio Na sua lanchonete E você vai ter aí Verduras fresquinhas Aí vindas Direto da horta No momento que ele traz Ele já coloca para venda Quero falar também Do Valmir Silva Consultoria Que tem uma empresa Que tem uma empresa E vai em qualquer lugar do Brasil Aplicar os métodos aí Para você não ter desperdício Na sua empresa É o Lean Factoring É Manufactoring Olha Lean Manufactoring Agora sim Redução de desperdícios E padronização De processos É o trabalho do Valmir Silva Ligue 999170360 Vou repetir 999170360 Vou falar de novo essa palavra aqui Lean Manufactoring Soluções aí de desperdícios E padronização Nos setores da sua empresa Vamos falar também do Edu Vela O Edu Vela agora também é Um parceiro do programa Tempo Extra Crossfoot, saúde, performance e bem-estar Condicionamento físico é com o Edu Vela Conhecedor de técnicas que melhorarão E muito a sua forma física Ligue 985808893 Vou repetir para você 985808893 Visite o site do Edu Vela É o site www.eduvela.com.br E também da Crossfoot Que é www.crossfoot.net.br Cuide do seu corpo Vamos lá Vamos falar agora da Plus Esportes Que é preço, descontos e ainda qualidade num produto esportivo Vai fazer um novo fardamento em 2019? Consulte a Plus Esportes Artigos Esportivos em geral Ligue lá 2241-6681 Ou então No celular 964-730039 Pode ir lá visitar a loja É na rua Manoel Vieira da Luz 480 Jardim Tremembé Vão lá e façam lá o seu pedido do fardamento E o voucher aí de 200 reais Se falar que assistiu o programa a tempo extra Ele dá um desconto pra você De 200 reais Vamos lá, daqui a pouco eu falo sobre isso aqui Passa aqui pro meu amigo Herrera agora É complicado Herrera Fala um pouco da Copa São Paulo de Futebol Júnior A emoção que é fazer Essas edições aí Que já o Flamengo vem Participando de várias edições E assim, é ruim ver o time sair Só que